É isso, eu não posso falar a verdade da minha vida, eu não posso falar o que está acontecendo. É meio bizarro não poder falar o que está acontecendo, sabe? É, cara, isso daí é uma linha tênue, né? Assim, falando sobre o negócio de negócios, né? Negócio de falar o que pensa, né? Eu te entendo, né, nisso de falar o que pensa, mas às vezes tem coisas que eu penso e não falo também. Pelo bem, assim, dos negócios, sabe? Ah! Tipo, por exemplo, eu falei um dia desse aí sobre por que eu não tenho uma Ferrari. Pô, eu estava conversando com o, está lá do Rolandinho, do Pipocando? Estou, está ligado. Ele tem um Tesla muito fome. Exatamente esse é o assunto. Ele falou, porra, um Tesla, não sei o que lá. E aí, por que você não importa um Tesla? Eu falei, nossa, da hora. Não importa um Tesla, muito louco. Ele falou, só tem 70 Teslas no Brasil e tal. E me deu uma vontade. E eu pensei, pô, será que importa, será que não importa? Estou refletindo sobre isso. Importa. Mas, importa. Mas assim, eu estava, por que eu não tenho uma Ferrari? Eu já tinha vontade de comprar uns carros. Eu tinha um sonho de ter uma Porsche Panamera, por exemplo. E eu nunca tive, né? Mas por que eu não tenho? Porque eu tenho medo de dar um exemplo errado para a galera. Então, às vezes, mesmo eu achando o negócio, eu penso no impacto que você pode gerar. O Tesla não vai dar isso. Não vai dar isso? Não, pô. Os caras vão falar, pô, muito foda. O cara está com o carro mais high-tech do mundo. Vai estar associando o Primo Rico, a alta tecnologia, o Elon Musk. O cara quer que eu gaste dinheiro mesmo, né? Não é que eu adoro o Tesla. Acho muito foda. Se eu fosse você, eu compraria um Tesla. Caralho, mas você pode comprar um Tesla também? Não, não posso. Cara, não posso, cara. Calma, um dia a gente chega em você, mas não posso. Mas, assim, por que eu não pego e apareço com isso, então? Porque, às vezes, eu imagino o impacto que você poderia gerar nas pessoas ao meu redor. Sei lá, às vezes, tem algumas pessoas que me olham como uma inspiração de sucesso. E eles podem falar... Mas esse é todo o seu... Porra, mas o sucesso, então, é ter uma Ferrari e tal. E não é para mim, entendeu? Então, eu tenho medo, às vezes, de passar uma mensagem errada mesmo... Mas não é fracasso ter uma Ferrari, né? Não é, não é. Mas é que o ponto, é o que eu estava falando antes. Mas o negócio de ter uma Ferrari, um negócio desse, é quando você compra para o outro, né? Se você comprar para o outro, aí é zoado. É. Para você, eu acho legal. Porque tem gente que tem um sonho mesmo, né? Desde criança e tal. Fala, caralho, eu venci. Eu quero comprar aquele carro que eu sempre sonhei. Legal. Mas se você comprar para mostrar para o outro, aí é zoado, né? O Tesla é o carro mais seguro do mundo. Sério? Uhum. É mesmo? É. Porra, e agora já tem uma boa justificativa. Ele não capota. Ele não capota. Impossível capotar. Por causa da forma com que as baterias são colocadas bem no chão do carro, ele cria um centro de gravidade que torna quase impossível o carro ter que capotar. Não, porque eu estava vendo mesmo isso. Eu estava falando, inclusive, hoje com o Rolandinho, cara. Você pega o Tesla, você pega o preço lá do site. Tem um cara que ele conhece que ajuda a importar. Pelas minhas contas, você vai pagar uns 60% a 70% de imposto. Só que como é muito escasso isso aqui, se você quiser revender, você também vai revender por mais caro. Então, assim, não vejo que é uma perda de dinheiro muito grande. E é uma experiência diferente, né? Para mim, você vai estar andando no melhor carro do mundo. Caramba, é nesse lugar. É a minha visão, a minha perspectiva. Mas é porque se tivesse o Elon Musk aqui, ele estava lambendo as pelotas do Elon Musk com a boca cheia de pentelho. Ah, você é assim com o Elon Musk, né? Caralho. Pô, cara, eu curtiria um dia conversar com o Elon Musk. Porra, porra. Está de sacanagem. Um dia vocês vão falar com ele, não vão, não? Um dia. Se vai falar com eles, vai passar o contato para a gente. Se um dia, mano, eu conseguir falar com ele, eu vou falar de vocês, velho. Boa. Pode anotar. Porra, fala. E eu acho que um dia eu vou falar com ele, tá? Eu também acho, cara. E aí vocês... Eu não acho muito difícil. Fala, there's some guys from Brazil. They have a podcast. Go smoke weed there. They loves you. They suck your balls, man. They lick your balls every program. Every program. They have a picture. Caralho, cara. Big picture. Onde que tá? 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 Obrigado.